Nós estamos construídos dentro de uma ideia de quatro elementos, quando nós principiamos os cursos de alquimia, a primeira coisa que eu passo para os aprendizes é o trabalho, o princípio de trabalhar os quatro elementos. Então, em um tempo muito antigo, em outras épocas, como é que se dominava os elementos? Bom, a água se atravessava grandes correntesas, a nado, era necessário passar por isso, o ar se atravessava penhascos ou cordas, enfrentando aí o próprio ar. O fogo, se atiava fogo em uma região, na floresta e era necessário entrar por aqui e sair por ali, se não saísse, claro, ficou no fogo. E a terra era colocado dentro de uma caixa de madeira, a sete palmos e por sete dias era necessário se desligar ali, fazer um trabalho gigante para poder passar pelo domínio da terra. Com todo o crescimento das coisas, com todos os caminhos, os alquimistas decidiram mudar isso, trazer um trabalho diferente, poder passar também para os iniciados, para aqueles que buscam também autoconhecimento, conhecimento, de uma maneira simples e no mundo moderno. Então, começamos a fazer os trabalhos e é desenvolvido da seguinte maneira, então, o fogo ele representa o pensamento, a água, o sentimento, emoções, a terra, a percepção e o ar, a intenção. Aí, o aprendiz fala, poxa, mas aí ficou fácil, tranquilo. Então, eu falo para você, não pense em tal coisa. Dificilmente a pessoa não vai conseguir pensar, ela vai pensar, né? E mesmo quando vem pensamentos na cabeça, dificilmente você consegue dominá-los ou tirar da cabeça, né? Você às vezes está pensando em uma pessoa que você não quer pensar, está pensando em um problema que você não quer pensar, está pensando em uma coisa que você não quer pensar, mas está ali, está ali, está ali, né? Então, não é tão simples assim também, dominar o pensamento, mas é necessário, porque o pensamento é o fogo, o pensamento é aquele que queima, né? E aí, se não dominar o pensamento, tiver pensamentos aí estranhos, né? Como tem pessoas que ficam pensando em destruir alguém, prejudicar alguém, fazer mal a alguém, aquele pensamento vai corroer ela por dentro, vai comer tudo, vai queimar tudo, vai queimar o dinheiro, vai queimar a saúde, vai queimar e assim por diante, né? As emoções não são simples também de dominar, né? Perdas, sentimentos por pessoas que você ama, mesmo amigos, né? Mesmo amigos, amigas, o mundo em si, né? E muitas pessoas são abaladas emocionalmente, e aí, as enfermidades vêm devido a um fator emocional, né? Então, dominar a água não é tão simples assim, que é o sentimento, né? A terra é a percepção, né? Então, a terra tá ligada à matéria, ao dinheiro, né? Tudo que é material, e é a parte de evolução do humano, porque todo humano que vem pra cá, ele é evoluído, né? O que ele tem que evoluir? O que ele tem que trabalhar? A percepção, evoluir a percepção, que é ver as coisas como devem ser vistas, ponto. Não é porque você vê uma coisa que ela tá ali, não é porque você não vê uma coisa que ela não está ali. Ver o que deve ser visto, jamais você vai julgar alguém, alguém que julga alguém, que vai na conversa de alguém, fofoca, ciúmes, inveja, percepção, não tem percepção alguma, nada, nada. E o A é a própria intuição, intuitivo, né? Então, a intuição, você pode falar, poxa, mas que legal e tal, né? E a intuição é o quê? Bom, a intuição são as ideias, né? E a intuição é Deus falando com você, pode ser você mesmo falando com você, é o universo te dando um caminho, né? Intuir. Então, às vezes você acorda e você escuta do salário dos direitos, né? Olha, hoje você não deve ir trabalhar. Dificilmente a pessoa vai cumprir isso, né? Ou não faça isso, não faça aquilo, como vocês já ouviram muita coisa na cabeça de vocês, não vá na casa de alguém, não faça isso, não compre aquilo, não converse com essa pessoa, não dê atenção pra ela. E depois, você não seguiu a intuição, a pancada, ela vem feia, né? Então, assim, mesmo dessa forma, dominar os elementos não é tão simples assim. Por isso que é necessário o estudo, né? Estudar, aprender como dominá-los, como você domina o pensamento, como você domina o sentimento, como domina a percepção, como domina a intuição e assim por diante. Então, quando você passa a dominar isso, começa a dominar os elementos. Então, naturalmente, a coisa começa a funcionar melhor, né? Por que que o mundo tem aí só alavancos, terremotos, maremotos, trufões, tracões, né? Os vulcões entram em movimento devido à energia negativa humana, né? São os elementos que deveriam ser dominados, trabalhados, como eles não são, eles acabam dominando a humanidade. Entram em movimento e quando entram em movimento não é uma coisa tão saborosa assim, não é tão interessante, né? E às vezes se misturam dois, três elementos, como a lama, por exemplo, água e terra, né? Você tem aí incêndios, você tem aí florestas, né? Que é o vento e o fogo, né? Então, quando se mistura os elementos, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, tá aí. Simplesmente uma explicação pequena, curta, para vocês poderem entender um pouquinho, né? o caminho aí da alquimia e como nós lidamos com isso e o nosso primeiro ponto é aprender a dominar os elementos. Um beijo para vocês. Muito obrigado.